O Fernando Moreira é uma figura, né, Fernando Moreira? Bem bolada essa, né? Vamos continuar aqui o assunto seleção brasileira. E o Parreira, que é o coordenador técnico, na verdade, da nossa seleção, disse e demonstrou muita confiança no Brasil como favorito para conquistar o hexacampeonato. Pode soltar. É só olhar o time que nós temos, gente. Nós hoje temos a zaga mais cara do mundo e melhor titular da seleção brasileira. Temos o Maxwell, que está aqui. Temos outros jogadores que poderão entregar. Nós temos um time, o time é muito bom. Jogadores experientes, com qualidade, respeitados no futebol internacional, jogando em casa. Nós retratamos apenas aquilo que nós sentimos. Nós somos favoritos, sim. Não temos a obrigação de ganhar, mas somos favoritos. Como assim? Na minha opinião, tem a obrigação de ganhar, seu Parreira. Pelo amor de Deus, vocês acham que adotar esse discurso aí de trazer o favoritismo para si é bom ou é ruim para a seleção brasileira? Eu acho que é inevitável, né? Porque o Brasil é sempre favorito. Jogando em casa, não tem como fugir dessa qualidade de favorito. Então, acho que não tinha como fugir disso. Tem que assumir o favoritismo. Pode atrapalhar, mas eu acho que o perfil do Filipão não deixa esse tipo de coisa influenciar o ambiente. Ele é um cara muito focado no final, no resultado final, no objetivo que ele programou, que ele planejou. Então, acho que no meio do caminho ele não vai conter possíveis oba-oba. De repente, aquela animação, depois de uma vitória na estreia, de repente, mais elástica, com um placar maior contra a Croácia. Ele não vai deixar isso contagiar o ambiente da seleção. Acho que ele vai levar numa boa até o final e, se Deus quiser, com o título. Sem dúvida alguma. O que você achou, o que você viu dessa declaração aí do Parreira? Polêmica, a gente pode dizer, né? Não é costume a gente ver alguém responsável ali da coordenação técnica, alguém da comissão técnica assumir assim dessa maneira e bater o peito realmente falando que são os favoritos. Acho que a gente não vai ver o Filipão fazendo isso, mas ter o Parreira fazendo significa que... Acho que o Parreira está como o teste de ferro ali do Filipão, né? A hora que precisar de alguém para falar alguma coisa mais polêmica vai ser o Parreira ao invés do Filipão. É, porque se você entrevistar qualquer outro jogador de outra seleção, vai apontar a seleção brasileira como a favorita do título. Mas eu acho que em todos os esportes é difícil você, sei lá, quando você é entrevistado, como você é perguntado, é difícil você falar assim, não, nós somos favoritos e bater aquela banca e tudo mais. Mas é o que o Fernando falou, é inevitável. A Copa no Brasil, o Brasil foi campeão da Copa das Confederações em cima da Espanha com uma vitória elástica aí. Claro que chega com um favoritismo. Agora, apesar da seleção ser uma seleção jovem, que seus principais jogadores são jogadores jovens, eu acho que toda essa questão do Filipão ser o técnico, eu acho que não vai deixar, de repente, subir muito esse favoritismo à cabeça e, de repente, atrapalhar um pouco aí na estreia no decorrer da Copa do Mundo. Eu acho que a seleção vai entrar assim com o pé no chão, porque se for diferente, vai cair. É complicado, né? Não pode entrar já achando que já ganhou, porque é em casa, porque é atual campeão da Copa das Confederações, é a melhor seleção do mundo e tudo mais. Tem que entrar com o pé no chão, que é a seleção favorita e é o que você falou, acho que tem obrigação de ganhar dentro de casa. É, não tem essa não. Depois de ter perdido o 1950, eu quero esse título aqui dentro de casa de qualquer maneira. Vamos ver então um pedacinho da entrevista ainda, das palavras do Mortosa, ele que é o auxiliar técnico do Filipão, já há muito tempo, acompanho o Filipão já há muitos anos. Vamos ver então. Eu acho que a Copa das Confederações, para nós, foi mais complicada, até porque estava montando uma equipe, estava necessitando de afirmação, não só na nossa comissão, como os jogadores, até porque tinha uma leva de jogadores jovens, que era a primeira competição importante que estavam jogando, em termos de seleção, e que o futebol é feito resultado, e que a gente precisava ter essa afirmação, e juntamente ter o apoio que era a parte principal dessa competição, que era o apoio popular, em que o povo andasse junto com a seleção e acreditasse na ideia. Eu acho que essa química aconteceu e tivemos a felicidade, realmente, de atingir o objetivo. Para o Mundial, é uma outra competição, uma competição mais árdua, que a gente sabe que é mais difícil, mas eu acho que o principal foi o começo, foi a base em cima da Copa das Confederações. Fernando, olhando assim, ouvindo as palavras do Murtosa, parece que ele é o técnico da seleção brasileira, que foi o pentacampeão, ganhou os cinco títulos pelo Brasil. Eu fiquei feliz de saber que ele fala, eu pensava que ele era mudo até, não tem muita função para mim, não é um papagaio de pirata para mim. Mas ele, há muito tempo, acompanha e já é campeão de tudo junto com o Felipão. Ele foi campeão em 2002, foi quarto lugar com Portugal em 2006, se não me engano. E campeão de Libertadores e tudo mais também. É, rebaixado com o Palmeiras. Ele é eterno auxiliar do Felipão, ele deve a vida ao Felipão. Não, ser o Murtosa deve ser bom pra caramba, né? Faz quase nada. A responsabilidade não é dele. Não é bastante dinheiro. Se der certo, ele estava junto. Não é, se ganha bastante dinheiro, não faz nada, não tem preocupação. Não é chamado de burro em determinados momentos, mas está aí, Murtosa. Será que o Bigodon é uma exigência do Felipão também? Será? Será? Acho que já combinaram, né? Já estão tanto tempo juntos que devem ter combinado aí esse El Bigodon, que a gente pode chamar. Ainda falando um pouquinho do Brasil, a seleção brasileira joga dois amistosos ainda antes da estreia oficial na Copa do Mundo, né? Que acontece dia 12. No dia 3 de junho, o Brasil joga contra o Panamá no Serra Dourada. O que vocês acham dessa partida? Acho que é mais ainda pra dar ritmo de jogo, né? Já não é mais um grande teste. Vai ser o Panamá no dia 3 de junho e a Sérvia no dia 6 de junho, três dias depois. Panamá no Serra Dourada e a Sérvia no Morumbi, repetindo. Dois amistosos que acho que não fazem tanta dificuldade pro Brasil, mas vai ser bom botar o time em campo antes da estreia oficial. Pois é, mas é até um amistosozinho perigoso esse contra o Panamá, né? Porque se o Brasil vence por 5x0... Obrigação. ...fez mais que obrigação, tá tudo certo, beleza. Agora, se não consegue a vitória, se consegue uma vitória apertada, o time já ganha uma certa desconfiança ali pro início da Copa do Mundo. E se machuca algum jogador, então nem se fale como é que a torcida vai reclamar. Mas tem que jogar, é o que você falou, pra dar ritmo de jogo, pra ver a equipe dentro de campo, já se ambientando também com as temperaturas aqui no Brasil e tal. Então tem que jogar, mas são amistosos perigosos. É claro que a gente não ia jogar contra a Alemanha, contra a Espanha agora, às vésperas da Copa. Então a sapatada fica feia. É um amistoso certo, mas tem que vencer, porque se a vitória não vem fácil, se não consegue a vitória, aí começa a ter uma pressãozinha, já um burburinho ali em torno da seleção, é legal. Seria complicado. Ô Iago, pra completar a informação aqui, os preços pro ingresso do Panamá vão de 100 a 280 reais e pro Brasil serve de 100 a 300 reais. Acho que não tá valendo tanto assim assistir um amistoso da seleção brasileira nesse momento. Exatamente, mas acho que sendo no Brasil vai lotar do mesmo jeito aí, vésperas da Copa do Mundo. A galera que não conseguiu comprar o ingresso pra Copa... Tem aquela prévia, ele vai ver os mesmos jogadores aí, então acho que vai lotar sim. Agora, esses oito, sete jogadores aí que tão nessa lista de espera vão ficar torcendo por uma lesãozinha aí pra esses jogadores aí pra tentar... O Felipe Luiz disse que nem tá pensando em Copa do Mundo, acho que realmente difícil... É, o Miranda chegou... Então é melhor nem colocar ele na lista, porque pra mim o cara tá ali na lista e tem que tá pensando. É lógico que ele não vai ficar rezando pra alguém se machucar, mas tem que tá pensando na Copa, amigo. Se acontece alguma coisa, ele vai entrar, vai começar a pensar em Copa depois de amanhã. Manda um recado lá pro Felipe Luiz. Felipe Luiz, abre o olho aí, meu filho. No Twitter, entra lá no Twitter. Ele tinha que tá pensando em Copa do Mundo desde o ano passado. Por isso, talvez, que não foi a... Exatamente. Acho que até o Miranda falou que tava querendo virar espanhol também, dar uma de Diego Costa aí pra ver se tinha mais chance também de ir pra Copa do Mundo. Mas o Miranda é a última... O Miranda tem quantos anos? 29, né? Já é um cara rodado. Já não é... Sim, não é velho, a gente pode dizer, né? Com 29 anos, se for realmente essa idade. É um jogador experiente. Ele que tá até sendo preterido já pelo Barcelona também, tirar o Miranda do Atlético de Madrid e ir pro Barcelona fazer uma dupla ali com o Piquet, acho que daria certo. É, daria certo. É um bom jogador. O Barcelona sempre desejou o Thiago Silva, né? Mas... Mas agora tá ficando difícil. Sempre acontece alguma coisa, ele nunca acerta. Parece que o Barcelona tá doido num zagueiro brasileiro, pelo visto. É, o Marquinhos, ou o Miranda, ou o Thiago Silva, mas agora com a contratação... Davi Luiz, eu gostaria de ver bastante Davi Luiz. Mas já foi pro PSG, né? Não adianta mais. PSG que tá tentando também a contratação do Daniel Alves, lateral da Seleção Brasileira. Gente, vou encerrar aqui a segunda parte do nosso resumo do esporte. Na volta a gente ainda fala um pouquinho de Seleção Brasileira pra você daqui a pouco.